Olá pessoal, se inscreve no canal, se inscreve e deixa o like. Hoje eu mando as caminhonetes velhas aqui, a 10, a gás, o bicho aqui é boa. Olha aí, a caminhonete aqui é boa. Antiga, boa. A caminhonete aqui, olha como ela é boa. Boa, boa, boa. Olha aí, olha lá então. A chora aqui tem um motorzão, seis cilindros, ela é a gás, a caminhonete é a 10. Bora, bora então. Isso aqui é boa. Já compartilha com os amigos aí, deixa o like, se inscreve. Pera o sininho pra não ter uma notificação. Bora. Isso aqui é boa. Olha. Nossa, a caminhonete aqui, olha. É boa. Olha aí, olha. Vai regando umas lenhas, mangueiras. Olha, aqui a mirada tá bonita. Olha aí, olha. A caminhonete boa. Ah, 10, a gás. Bicho não é boa, gente, olha. Vermelha. Olha. A bichinha é boa. Aqui, olha, gente. Malminha aqui, olha. Esse meio aqui tá bonita, te vê. Malminha, né? Aqui é da gulva, te vê. Aqui tem rosa, né, gente? Olha aqui, olha. Aqui elas têm mangueiras, um caixa de pau da caixa. Aí, olha. Malminha. Malminha. Olha lá, olha. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aqui, ó, gente. A roça é muito boa. Olha lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. A roça é boa demais. Olha aí, ó. Olha, olha ali, ó. Paisagem. Boa demais. A roça é muito bonita. Olha lá. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E aí, gente. Bom, então, gente. Aquela hora. Nós chegou agora aqui, ó. Naquela hora. Olha o pau. Já colocou o pau aqui. Nós foi lá. Isso aí, descarregou a mangueira. A camonete aqui, ó. É boa ou não é, gente? Olha o motorzão dela. Vou ver o que vocês verem. Os motorzão, a gás, o motorzão, seis cilindros, a bicha sem força. A camonete, ela é boa. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o rega aqui, ó. Aqui a camonete. A10. Deixa eu ver aqui por dentro dela. Boa demais. Tem força. Quem sabe eu ando essa camonete aqui. Comenta aí. O Wanda não sabe, mano. Opa. É, desse mesmo. O Wanda não sabe, não. Camonete, boa. Calceria. Calceria de madeira. Boa. É, nós temos que comer essa calceria aqui, tá? Podre. A bicha é boa. Pinhozão aí, ó. Camonete, mano. Boa, boa. Vou iniciar o som de baixo. Deixa a camonete. Boa demais. O pau aqui também é lá, igual pau, ó. Olha. Então é isso, ó. A camonete é essa aqui. Boa. Quem sabe eu ando, comenta aí, ó. Fazer um vídeo andando a net de novo. E o de ginela. Aí, ó. Quem quiser ver o vídeo andando a net de novo, comenta aí. O de ginela. Ó o rega aqui, ó. Então é isso. Camonete aqui, gente. Inscreve, compartilha com os amigos. Deixa o like. Inscreve e aperta o sininho, tá? Tem vídeo todo dia. Na hora eu não sabe não, tá bom? Então falou. Fui. Inscreve. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.